Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje em dia é um vídeo super legal pra vocês e oi gente Muito legal com essas coisinhas aqui Comprinhas de natal Então se vocês querem ver, não sei, deixa seu like, se vê no meu canal E ativar as ações pra vocês pra vocês no vídeo novo Então agora sim, vamos lá Vou começar aqui, por causa desse lacinho Vou colocar aqui bem de perto da... Eu tô na minha cama e por isso tem essa fronha da Barbie Vou colocar aqui no branco pra vocês verem Esse lacinho é azul Eu comprei ontem, mas eu resolvi gravar o vídeo de hoje Porque ontem eu tava muito cansada Então Um lacinho azul, ó, super bonitinho Pelo menos eu achei Ele desse daqui, ó, que é um de bico de pato, né? E ele é bem legalzinho Agora eu vou mostrar outra coisa A tiara A tiara tem essas coisinhas aqui que prende aquele estilo de cabelo Ela é preta com esses... Estras Que fica brilhando, né? Meu celular tá brilhando Agora, e eu amei muito, gente Isso daqui eu comprei na lojinha de 4 reais Vou mostrar Tudo isso daqui que eu vou mostrar hoje Eu comprei na lojinha de 4 reais E eu gostei bastante Bom Eu vou mostrar essa scrunchie Ela é tie-dye É muito linda Minha prima também tem uma que ela comprou Só que é diferente da minha A minha tem mais é roxo Como vocês podem ver Mas tem rosa, amarelo e azul Eu acho bem bonitinha ela E vou mostrar pra vocês como ela fica no meu braço Meninas, ela fica assim Eu acho que ela é muito bonitinha Agora eu peguei essa scrunchie também Mais uma scrunchie Eu só comprei duas scrunchies Essa daqui foi a primeira que eu peguei, gente Porque ela era rosa Bom Não que eu sou fã de rosa Eu gosto de rosa também Eu tenho muita cor preferida, então Gente, nem sei qual a minha cor preferida E eu comprei essa scrunchie rosa E vou mostrar também como ela fica no meu braço Bom, gente, ela ficou assim Ela fica quase igual a outra Só foi porque eu não quis arrumar direito E por último, gente, essa cestinha Que é uma cesta organizadora Eu nem tirei esse negócio que veio debaixo dela Essa daqui é cor de rosa Eu só comprei ela Mesmo tinha várias outras cestas organizadoras Tinha maior, tinha menor Tinha dessa do mesmo tamanho Tinha roxa desse Esse daqui tinha roxo Tinha muitas cores Então, gente E ela é...